Nós vamos orar para que você nunca se esqueça e tenha por certo isto mesmo, que você não está sozinho, que você não está sozinha. Vamos orar porque o Senhor é contigo. Vamos refletir também na passagem bíblica do livro de João, capítulo 14, versos 16 e 18. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Senhor, nós rogamos a Ti, para que o Senhor traga a certeza, a lembrança, a convicção, a consciência, o entendimento, Senhor. O discernimento, a revelação, a memória de cada irmão e cada irmã, para que o Senhor lembre os Teus filhos e traga isso como uma convicção absoluta, inabalável, inequívoca, de que o Senhor é com cada um, com cada uma, todos os dias da vida deles, até a consumação dos séculos. Pai, tudo aquilo que diz, ao contrário disso, quer insinuar, convencer, dissuadir dessa verdade e dizer, Senhor, e afirmar mentirosamente que esse irmão, que essa irmã está sozinho, está sozinha, foi abandonado, foi abandonada, não tem valor, que ninguém é por eles. Nós quebramos, desfazemos, denunciamos, Senhor, apontamos, indicamos agora em oração diante de Ti essa mentira, para que caia por terra, para que não fique de pé, para que seja invalidada, Senhor. Senhor, mostra a verdade, ilumina os olhos do entendimento, traz a clareza, Senhor, prevista na Tua Palavra, conforme lemos aqui, que o Senhor é com cada um dos Teus filhos, com cada um dos Teus servos, em cada casa, o tempo todo. O Senhor é o Deus onipresente. O Senhor garantiu que não nos deixaria órfãos, que voltaria para nós, e o Senhor já o fez isso, através do Teu Espírito Santo. E o Senhor garantiu que estaria conosco, habitaria conosco todos os dias, até ser o final dos tempos, até a consumação dos séculos. Ó Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê nem o conhece. Mas nós que o conhecemos, sabemos que o Senhor habita em nós, estará em nós. Senhor, nós Te amamos e clamamos a plenitude do Teu Espírito Santo. O Senhor prometeu o Teu Espírito Santo, Ele já foi derramado. Espírito Santo, Tu és Deus na Terra, é Deus conosco, até a consumação dos séculos hoje. Então, o Espírito Santo nos invade, nos preenche, tira todo o Espírito de solidão. Quantas pessoas, ó Deus, que além da solidão física, no pensamento, na alma, são vazias também, Senhor, no Espírito. Outros, ó Deus, estão cercados de pessoas ao seu entorno, mas ainda assim, são sozinhos, sozinhas, no meio da multidão. Passam desapercebidos, ninguém atenta para suas dores. Pessoas que talvez correm, servem, socorrem a muitos, mas quem cuida deles e delas? Ou pessoas que já foram abandonadas? Ou aqueles que vivem, Senhor, sozinhos mesmos? Clamamos, ó Deus, sobre todo tipo de circunstância e situação. A Tua visitação, o Teu abraço, Espírito Santo, para que cada pessoa, Senhor, receba a companhia verdadeira e plena e satisfatória e a mais importante que há, a presença do Teu Espírito Santo. Oramos, Senhor, para que o Teu povo não se sinta mais sozinhos. Abençoa cada casa agora, visita os Teus filhos, repreendemos o espírito de solidão. Clamamos a Deus a presença dos Teus anjos, um ambiente espiritual, Senhor, pleno da Tua presença, abraçando, visitando os Teus filhos e filhas, aonde quer que estejam. Senhor, traz a memória, o coração deles, a mente, as Tuas palavras, as Tuas promessas. Aquilo que já marcou, já foi bênção um dia, que não vai ser motivo de tristeza hoje, mas vai ser um fator de avivamento, de renovo, de refrigério, de despertamento. Clamamos, Senhor, o Teu refrigério, a Tua visitação e a Tua presença na solidão de cada um. Que ninguém se sinta sozinho, sozinha. E que o Senhor desperte também pessoas, ó Deus, para que de uma forma prática, amem, socorram, suportem, abençoem, cheguem junto, abracem. Que o Teu povo, Senhor, não fique para trás. Nós abençoamos os Teus filhinhos e as Tuas filhinhas em todos os cantos, em nome de Jesus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto